E aí galera, eu sou o Thalisson Souza e vai começar mais um vídeo aqui no meu canal. A gente já passou a primeira mão de grade aqui na área, essa aqui é uma das áreas que a gente vai reformar e agora a gente vai iniciar a aplicação de calcário. E para fazer a aplicação de calcário a gente precisa de uma distribuidora. Como a gente tem uma DCFC 6000 da Baldam e a primeira vez que a gente vai utilizar ela, tem que fazer a regulagem. Toda vez que a gente vai fazer a aplicação de calcário tem que regular de acordo com a quantidade que vai ser aplicada. Que daí você vai saber disso através da análise. Então já vou aproveitar que a gente vai fazer a regulagem da distribuidora e vou gravar e mostrar para vocês como fazer a regulagem de qualquer tipo de distribuidora. Beleza? Bora lá então! E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é saber o tempo que o nosso trator demora para percorrer 50 metros. Para isso você vai ter que traçar uma reta com 50 metros e o seu trator vai ter que entrar nela já com a velocidade de trabalho constante e sair com a velocidade de trabalho constante também. Para isso você vai traçar uma linha de início e outra de chegada. No momento que o trator iniciar o percurso você aciona o cronômetro. Essa distribuidora em específico ela distribui o calcário em 9 metros de largura. Então 9 vezes 50 vai dar 450 metros quadrados. Então a conta que eu tenho que fazer é quanto de calcário eu tenho que jogar em 450 metros quadrados em 28,8 segundos. Que é o tempo que ela demorou para percorrer 50 metros. Então para a gente fazer essa conta eu vou utilizar uma regra de 3. Que em 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare, eu tenho que jogar 1.666 quilos de calcário. Já em 450 metros quadrados eu tenho que jogar quanto? É esse o valor que eu tenho que descobrir. Então eu vou pegar 450 vezes 1.666 dividido por 10 mil. Vai dar 75 quilos. Então vai ser essa regulagem que a gente vai ter que fazer na distribuidora. Em 28,8 segundos ela tem que distribuir 75 quilos de calcário. Então vamos ver como funciona a distribuidora. Aqui é a parte traseira da distribuidora. Ela tem essa proteção aqui embaixo aos pratos. Aí você vai fazer o seguinte. Tem duas porquinhas aqui, que eu protejo. Eu já tirei elas. Aí você consegue abrir ela aqui. Aí aqui tem as polias. Tem as polias. E aí você vai ter que retirar essa correia aqui. Porque essa correia vai girar os pratos lá embaixo. Ela gira os pratos aqui embaixo. Então você vai ter que desativar as polias para conseguir fazer a regulagem. Então, no caso aqui dessa distribuidora. Primeiro você vai afrouxar aqui. Depois você vai afrouxar esses parafusos aqui. Para isso aqui correr para lá. Ela correndo para lá você consegue desativar as polias. Tirar ela daqui. Desencaixar das outras aqui também. E desativar esse sistema de rotação dos pratos lá embaixo. Aí você conseguindo fazer isso aqui. Você coloca uma lona aqui embaixo. Igual está no vídeo aí. E aí você vai regulando aqui. Aqui em cima aqui tem esse negócio. Você gira ele aqui. Ele desce ou sobe essa regulagem aqui. Está vendo? Isso aqui é uma proteção. É uma abertura onde sai o calcário. Então vai ser aqui que a gente vai fazer a regular da nossa distribuidora. Porque a gente precisa saber exatamente qual o número desses aí. Que vai corresponder a nossa quantidade de calcário exato. Que a gente precisa aplicar na área. Com os pratos desativados. A gente vai colocar uma lona embaixo da distribuidora. E acionar a tomada de potência por 28,8 segundos. Que é o tempo que o nosso trator demora para percorrer 50 metros. Então nesse tempo a distribuidora vai estar acionada. E vai soltar o calcário na lona. A gente vai pegar esse calcário e pesar. Para saber quanto de calcário está caindo nesse tempo. E a gente vai fazer isso até chegar a 75 quilos em 28,8 segundos. Nas primeiras vezes deu mais. Deu algo aproximado de 100 quilos. Então a gente ia lá, pesava, jogava dentro da distribuidora de novo. E regulava mais um pouquinho. Até chegar aos 75 quilos. É isso aí pessoal. Deu trabalho para a gente regular a distribuidora aqui. Vocês viram aí que a gente ficou bem sujo. Ainda começou a querer chover um pouquinho. Para dificultar um pouco mais o nosso serviço. Mas a gente conseguiu. A distribuidora está regulada. A gente vai começar a trabalhar com ela logo, logo. Então se você gostou do vídeo. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.